Olá, meu nome é Robson Ferreira e neste vídeo irei apresentar os resultados do trabalho Desafios para a Sustentabilidade no Arquipélago do Bairique, um estudo de caso na comunidade Arraial, litoral amazônico amapaense, resultado do projeto de iniciação científica orientado pela professora doutora Kelly Gomes. A crise ambiental enrompeu no mundo nos últimos 40 anos como um efeito da degradação ambiental gerada pelo crescimento econômico, gerando no campo da perspectiva social o imperativo da construção de um futuro sustentável. Para isso, Leff relata que a sustentabilidade ambiental como um novo modelo de desenvolvimento econômico-social é uma maneira de repensar a produção e o processo econômico, de abrir um fluxo do tempo a partir da reconfiguração das identidades, modificando o pensamento econômico vigente. Muito antes do atual movimento de defesa do meio ambiente, povos e comunidades tradicionais já demonstravam preocupação, repassando suas práticas de conservação dos recursos naturais para as novas gerações. A Amazônia constitui-se de uma grande diversidade cultural, ambiental, social e política. Entretanto, a intensa desigualdade social tem produzido ao longo de sua história diversos problemas de caráter socioambiental. O objetivo do trabalho foi compreender as relações socioambientais dos moradores da comunidade Arraial, no arquipélago do Bailique, e sua contribuição na definição de indicadores de sustentabilidade na Amazônia amapáense. A área de estudo foi a comunidade Arraial, na zona norte do arquipélago do Bailique, nas proximidades da foz do rio Amazonas, com o Oceano Atlântico no estado do Amapá. O acesso à comunidade só se dá por via fluvial. Partindo de Macapá, são 12 horas de barco pelo rio Amazonas, sendo 185 km até a Vila Progresso e mais de 10 km até a comunidade de Arraial. Arraial conta com a seguinte infraestrutura. Uma escola estadual de primeira a quarta série, um posto de saúde, associação comunitária, uma igreja católica, uma biblioteca comunitária, a casa do mel, a cantina comunitária e o viveiro florestal. A pesquisa se fundamenta em uma abordagem quali-quantitativa, pois de acordo com Luther, a mesma permite, a partir da interpretação dos dados, descrever e analisar os fenômenos no meio que a pesquisa ocorre. E para a Flick, a combinação dessas duas estratégias possibilita a generalização das descobertas. O método utilizado foi o estudo de caso, de acordo com o IN, por ser o mais adequado para o tipo de investigação que almeja conhecer uma realidade específica. E para a Chisotti, o estudo de caso envolve a coleta sistemática e a pesquisa e possibilita uma abordagem holística. A execução da pesquisa contou com três etapas, entrevistas semi-estruturadas com os comunitários, observações em locos nas áreas da comunidade e análise quali-quantitativa dos dados coletados. Agora irei apresentar os resultados e discussões do trabalho, iniciando pelo perfil socioeconômico. A comunidade de Arraioa possui um total de 24 famílias, das quais 54,2% foram entrevistadas, sendo 80% masculino e 20% feminino dessas famílias. Vale destacar que nessas 13 famílias entrevistadas, contabilizamos um total de 37 indivíduos. Fato esse ocasionado pelas altas taxas de natalidade, que é comum em comunidades ribeirinhas e da Amazônia. O nível educacional dos moradores de Arraioa do Baileca é relativamente bom, principalmente quando comparado a outras comunidades da região. 100% das crianças e jovens frequentam a escola regularmente. 88,9% dos integrantes das famílias entrevistadas foram alfabetizados e em 66,7% das famílias, mais de 50% das pessoas com idade concluíram o ensino médio, apesar de não houver oferta do ensino fundamental 2 e ensino médio na comunidade, necessitando neste caso um deslocamento para outros locais. Quanto à renda familiar dos moradores de Arraioa, o número mais expressivo é 33,3%, que arrecada até dois salários mínimos. E também, quando se trata de acesso a políticas públicas, somente 33,3% da população tem acesso a algum tipo de política pública. É importante ressaltar que a maioria das famílias possui um número elevado de membros e que todos contribuem de alguma forma para a composição da renda. E essa dinâmica do trabalho ocorre geralmente de acordo com as safras. Diagnóstico territorial e ambiental de Arraioa. É possível observar no gráfico A que a maioria dos entrevistados possui terra proveniente de assentamento. E no gráfico B, que a principal maneira de deslocamento dentro do território se dá por rabetas. A comunidade não recebe serviços de saneamento básico e nem de coleta de lixo. Daí, 100% dos moradores afirma queimar seu próprio lixo. E somente 55,6% das moradias possui fossa. O restante só possui uma fossa rudimentar de madeira onde os dejetos são despejados diretamente no solo. Em cada casa, o morador é responsável por sua própria coleta e tratamento da água. Somente 22,2% dos entrevistados consideram morar em uma área de risco ambiental. Mas 66,7% afirma que a comunidade possui algum plano de emergência para tal. O arquipélago vem sofrendo com o avanço do oceano, que está deixando a água cada vez mais salubre em algumas épocas do ano. Os entrevistados também afirmam sofrer o impacto da erosão, que é corriqueira e preocupante em todo o arquipélago do Bailique e do assoreamento. Por estar na poção norte do arquipélago, a Raiol faz parte das comunidades que acontecem a Pororoca, fenômeno que está ameaçado pelas intensas mudanças ambientais. A Associação das Comunidades Tradicionais do Bailique e parceiros construíram o Protocolo Comunitário do Bailique, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida no arquipélago e desenvolver as principais cadeias produtivas locais. Nesse processo, 55,6% dos moradores de Arraiol entrevistados afirmaram participar da construção do Protocolo, que teve como resultado o curso técnico do Centro Vocacional Tecnológico e uma escola-família-agrícola, que está em fase de construção. Identificada a principal cadeia produtiva da região, a do açaí, foi criada uma cooperativa de produtores agroextrativistas, Amazon Buy, e 55,6% dos entrevistados de Arraiol são cooperados. A Amazon Buy conquistou o único selo de açaí certificado FSC de Manejo Florestal e Serviços Ecosistêmicos. 5% das vendas do açaí é destinado para o Fundo de Construção e Manutenção da Escola Família. A Associação de Moradores da Comunidade Arraiol do Bairrique possibilita com que Arraiol seja protagonista na contribuição do desenvolvimento social e ambiental do arquipélago. Também faz com que todas as obras das áreas compartilhadas da comunidade sejam feitas por mutirões. Outro fator que destaca Arraiol é a Cantina Comunitária, o único comércio da comunidade, administrada pelos próprios moradores e que todo o lucro é investido em prol da comunidade. Diante do exposto, sugerimos algumas estratégias para melhoria na área de estudo, como a implementação de um programa de planejamento ambiental participativo, o investimento em infraestruturas e serviços locais, o desenvolvimento de programas de conscientização ambiental adequado à população e o investimento no ecoturismo local, considerando que a comunidade e seu entorno são detentoras de muitas belezas naturais. Meus agradecimentos vão para todos os parceiros e colaboradores que tornaram a execução deste projeto possível. Meu muito obrigado e valeu!